Música Maria Adelina de Souza Nasce em que ano? Em 1931 Em 1931, a senhora Como era o nome dos seus pais? Ladislau Correio Lima Conhecido por vigário E sua mãe? Minha mãe é Sebastiana Avilina de Souza A senhora nasceu aonde? Em Jaramataia Nasceu e criou-se lá? Nasci e me criei lá Só saí de lá Para me morar aqui em soldado Foi? Foi Dona Lia, seu pai ficou viúvo Sua mãe morreu nova Morreu nova, com 25 anos Foi? A sua mãe era a primeira esposa dele Ele foi casado duas vezes? Ou três Foi casado duas vezes Duas vezes A sua mãe era a primeira A senhora é da primeira família É da primeira família Só eu e Edith Só são dois da primeira Só Era Edith e eu Sim, conhecia Edith Meu pai casou-se Ele é de 1906 E minha mãe também Também, do mesmo ano? Do mesmo ano Sendo eu do dia 27 de setembro E minha mãe do dia 2 de dezembro Mais nova alguns meses É, alguns meses Sim Eles eram dali também? Da Jaramataia? Ele, eu não sei Mas ela era Ela era Ela era Ela era filha de André Garcia Ela era o que? De marido do Pedro Clementino Ela? A minha mãe? Sim Era tia Era tia A minha mãe era irmã de Avelino De Avelino Do pai de Maria Do pai de Maria, sim Só eram duas Da primeira família Só duas irmãs Duas irmãs Quem era mais velha? A senhora ou a dona? Edith Dona Edith era mais velha Já é falecida, né? Já E aí ele casou de novo Teve quantos filhos? Da segunda Da segunda Teve 11 Família grande É A segunda família Ele criou aqui mesmo Ou foi em outra Não Ele Quando minha mãe morreu Ele casou-se No dia 15 de dezembro De 28 A primeira vez? Sim A primeira vez Aí a minha mãe morreu em 32 Morreu bem jovem, né? Morreu em 32 Quando minha mãe morreu Ele pegou a mais velha E levou para o Rio Grande do Nó Aí eu fiquei aí em Jaramataia Eu tinha um ano e seis meses Quando minha mãe morreu Aí ele me deixou aí Aí E levou a outra Para o Rio Grande do Nó Rio Grande do Nó Sim Lá em Malhada da Torre Ele casou-se Aí a mãe desses meninos Desses outros Aí eu vim conhecer Aí ele levou A minha irmã Para lá Dizem que trazia com oito dias Com sete anos A irmã dele trouxe ela lá Para a gente conhecer E foi Ele levou e Ele não veio mais Ele não levou e não trouxe mais E nessas alturas ele já tinha casado de novo? Já? Já tinha casado de novo? Já casou-se Parece que foi Não sei se Parece que Januário é de Trinta e cinco Januário era o mais velho Da segunda família Da segunda família Era Aí Ele vivia aí Depois eu fui lá Várias vezes A gente ia de pés De pés De um dia? Daqui de Jaramataia para lá? De Jaramataia para lá Passava um dia todo dia Passava Aí saia daqui de madrugada E chegava lá de tarde É Eu sei onde é É muito longe É longe demais Do município de Equador Agora É lixo Não é lá Em Malhada Grande mesmo Era de Malhada Grande Para cá Para cá Para cá Era num lugar chamado Canoas Brancas Foi para onde ele Levou a minha irmã Aí ele casou-se Morava em Malhada da Torre Eu sei onde é Depois Morou em Maris Preto E depois Malhada Grande Malhada Grande Eu conheço Malhada Grande Malhada Grande Inclusive tem Sua família tem Sinto lá Foi dele Inclusive Foi dele Aquele Sinto foi dele Seus irmãos Seus sobrinhos Eu conheço lá É Região boa Boa livre E agora Nunca mais eu fui lá Não Mas agora está diferente Foi de primeiro Era tão bom lá Muito bom Muito produtivo Tem um vale Muito bom Que ele faz Implantação Agora está diferente Mas nesse tempo Não tinha Era somente Correio Pé de coco Pé de coco Bem baixinho Ainda tem muito Só que é marrom Pé de coco Pé de manga Tem bastante Tinha outras frutas Não sei se era Parece que era Pinha E goiaba Parece que era Eles estão plantando Muito agora Estão ampliando Eles até me disseram Quantos pés de fruta Tinha quando Seu pai Faleceu Que eles tomaram conta Eu estive lá Gravando alguns vídeos Acho que a senhora Chegou a ver Vê O André Garcia de Souza Seu avô Meu avô Seu avô O pai da minha mãe Ali na Jaramataia Sim Jaramataia Na casa de Onde é De Miro Hoje em dia De Miro Sei Mas era numa casa De Paipa Que tinha uma casa Muito grande De Paipa Não tem mais essa casa Não tem mais Tinha a casa de Miro Sei onde é Tem aquele pé De planta Clou vermelha Foi minha avó Que plantou E foi Tem um pé de carneiro Que foi eu que plantei Da casa de Miro Ainda tem Tem Ainda tem A senhora volta lá Vez ou outra Não Para viver Faz seis meses Que eu fui lá Que teve lá Sei Ô dona Lia A senhora foi criada A sua atividade A atividade dos seus avós Era o que Na época Agricultura Agricultura Plantava Só nunca limpei mato Mas arrancava batata E apanhava feijão Algodão No tempo do algodão Era Apanhava E Que era outra coisa Apanhava feijão Algodão Só Botava água em casa Que a gente tava Era nas cacimbas Tinha cacimbas No tempo de cacimbra Tinha chuva Tinha água Lufante E tinha Os açudinhos Um açudinho Tinha um açude Era Inclusive Nesse açude Morreu duas Tia minha Foi Quando ela era pequena Eu não alcancei Uma era afogada Uma de sete anos E uma de nove Ah era ali Eu já ouvi falar Dessa morte Era ali De Jarabataia É Onde é de Miro Hoje Ali perto da casa Naquele açudinho Perto da casa Morreu as duas Num dia só Num dia Eu já ouvi falar Dessa morte Foi buscar água E chegaram Demoraram E foram atrás Chegou lá Tava a A sandália Na Na Veira da água E os cabacinhos Tavam dentro da água E elas Tinha morrido Afogando Ah não E era achado Outro dia Eram suas tias Minhas tias Sim Meu Deus Que dia Que situação Né É É Seu André Tinha quantos filhos A senhora lembra? Tinha dez Filhos Eita família Era doze Quase dois Que morreram Naquela época Dona Lia O enroçado Era grande Da agricultura Era muito O janto Era O povo Vivia da agricultura Era Nilo Feijão Esse povo Não comprava A teira Assim Era Tinha tudo De casa Tudo Produzido De tudo Ali E ali Era uma região Muito produtiva Né Era Era Tem uns rios Ali Tem uns açude Então Ali tinha muita gente Da família O geral Era quase todo mundo Da família Era tudo Da família Porque Meu avô Ele era Nasceu numa casa Ali Que fica perto Fica no município Que sou Tinha município Não No Terreno de flores Flores É Onde Flores Sabe E E Ciclovin Ah Sei Aqui nas flores Sei Sei Você Está fazendo Flores Então Seu avô Nasceu Ali Nasceu Ali Mas Sendo Bem pertinho De Jaramataia Sim Era Uma casa Uma casa Uma casa Uma casa Grande Sim Eu não conhecia Essa casa Porque Quando eu Nasci Ela Parece que Já não Existia Mais Tinha Somente Os Forrão Sim E Tinha um pé De rainha Também Que era Parece que Era Como é que a gente chama De Cada um Dos filhos Na casa Tinha um pé Daquela planta Já era Da família Sim Da família Era de família Tinha Borrego Que era irmão Do meu avô E tinha Na casa De Nonon Que era A mãe De Chico Cordeiro Chico Cordeiro Já vem falar Sim Tinha um pé Dessa rainha E tinha na casa Da minha avó Agora só não sei O ano Sim Não lembra do ano Não sei Porque quando eu nasci Já era grande Seu pai Sua mãe Era o que Dizé Chico Dizé Chico Há mitada Muita casa Tinha a casa Tinha a casa De Avelino Que eu chamava pai Tinha a casa De Tijoão Tinha a casa De José Avelino Que era o pai De José De Marionete Morava lá Bem pertinho Tinha a casa Tinha a casa De Titio Júlia Tinha a casa De Nen Que era Mãe Avelino E tinha a casa De Antônio Chico Que era casado Com Que era a mãe De Os pais De Zé Chico Também era lá Era lá Família grande Tinha a casa De Nonon Que era pra cá Tinha a casa De Parece que De Joaquim Cordeiro Tinha a casa De Madalena Tinha a casa De José Borrego Era uma vila Era Tinha a casa De Antônio Gomes Tinha a casa De Titio Que era irmã Do meu avô E tinha a casa De Chico Branco Também Também Esse pessoal Tudo família Tudo família Aquele Arnaldo Cordeiro Ele era dali também Arnaldo Pai Valdir Era Ele era Os pais dele Deixa eu ver se eu me lembro Os pais dele Era primo Do meu pai Primo do seu pai Primo de Titio Todos os dois O pai Era filho de De Chico Cordeiro E a mãe De João Cordeiro Dois irmãos Sim, era primo Era primo E esse povo Todo vivia da agricultura Tudo vivia da agricultura Era um progresso Muito grande Não era Parece que nem Falei o nome De Tota Também Que morava lá Também Onde é De Zé Chico Hoje Sim A propriedade Era grande Era Essa propriedade Era de um dono Só no início E foi Depois os filhos Casando E foi situando lá Foi A senhora lembra Quem foi o primeiro Lembra não Não Sei não Sei não Porque quando eu Quando eu nasci Já era Tudo grande Já era tudo grande Já vinha de longe Já tinha casado Já Sim A propriedade Era grande Era grande Na época A primeira Mesmo Era grande Era Era uma casa De Taipa Era de Taipa Era de Taipa Essas casas desse portudinho Era de Taipa Ou já tinha Algumas de tijolo Não tinha Não tinha casa De nem A de Tijão Só tinha Uma parte De Tijolo As outras Elas eram de Taipa De Taipa Naquela época Era raro Uma casa de Tijolo Mas parece que A de Antônio Ficou Também Era de Tijolo A casa Sede Era de Taipa Uma casa Grande Antiga Era Muito grande A senhora Ainda sabe Onde era Ainda lembra Eu desenhei Até a casa Como é O alicef da casa Eu desenhei tudo E foi A senhora fez o desenho Sim Como era a vida ali Vocês participavam Das missas Das novenas Lá em casa Tinha As novenas Tinha no mês de janeiro Tinha São Sebastião No mês De março Tinha em São José No mês de maio Começava no dia Trinta De abril E até o dia Trinta e um De maio E era Todo do meio Toda era tradição Lá Todo ano Aí juntava Todas as flores Um dia Derradeiro de maio Tinha a queimar A queimar da flor Aí era Três casas Que tinha O mês de maio Era lá em casa Do meu pai Do meu avô Na casa De titia Júlia E na casa de Chico Branco Aí terminava Na casa de titia Júlia Terminava no dia Trinta Lá na casa De meu avô No dia Trinta E na casa de Chico Branco Era no dia Primeiro Que era pra Juntar o pessoal Pra todo mundo ir Todo mundo ir Era bonito Mas tinha Tinha muito Lá em casa Mesmo Terminava Às vezes De madrugada Porque tinha Arrematação De Tinha Bocado de Aqueles leilão Que eles faziam Arrematação Arrematação E era Tinha Era Era muito bonito Essa não tem Boas lembranças Dessa Tem 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 Eu tenho Uma saudade De lá Acredito Os forró Tinha forró Também Naquela época Tinha Brincadeira De São João Somente Brincadeira Não era festa Tocada Não Não A brincadeira De São João Tinha Parece que tinha Não sei se tinha Concertina Com o Poxa Mais Primeiro Que era Sonfone Antigamente Eu não sei Não me lembro Eu sei que tinha Muita Brincadeira De roda De ciranda Dessas coisas Aquelas coisas Bem antigas Que hoje Não existe mais Não existe mais Nada Só era o que tinha Era o que tinha E a mesa A gente vinha No domingo Vinha de pés Vinha de pés Vinha de pés Nesse tempo Era longe Era muito longe Parece que As comunidades Se aproximaram Mas Hoje em dia Tudo é pés É Mas é por causa Dos meios de transporte A modernidade A gente Vinha E na segunda Feira Quando meu avô Podia vir Quando ele era Mais novo A gente não vinha Nem na pera Aí depois Que ele ficou Mais velho Ele morreu Com mais de 100 anos Foi Mais de 100 anos Mais de 100 anos Ele morreu com 100 anos E eu tive Inclusive Vai fazer Ano agora Que ele morreu Que ele morreu 25 de Morreu no dia 25 de julho Foi? Foi De 57 De 57 De 57 De 57 De 57 Com mais de 100 anos Com mais de 100 anos Ele era de De 1856 E minha avó Era de 1966 Era mais nova Do que ele Dez anos Dez anos Os que lhe criaram Foi A senhora lembra bem deles? Lembro Como era ele? Era um velho meio carrancudo Era? É Nesse tempo os pais Era muito Rigoroso? Rigoroso Rigoroso Era Aí a gente não podia Como é que o povo passaram aqui agora? Sim, sim Quem era que podia chegar nem da porta? Passaram não Passaram o quê? Passaram não Quando os mais velhos Não diziam nada Mas bastavam olhar pra gente Quando os mais velhos estavam conversando Não Não chegavam perto Não, não Era bem rigoroso Era a criação na época Era Mas ele morreu com todo Doutino E foi Lúcido E dali Sem óculos Hoje em dia A pessoa Desde que eu não era Já estava É Já estava E sua mãe Sua avó Morreu também Com mais de 100? Não Minha avó Ela morreu com Parece com 93 anos Ele passou um monte Tempo ainda viúvo Passou muito Passou 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 Carro de tempo Criou dois Criou Me criou E criou Nozinho Eu nem lembro de Nozinho É Pois bem Nozinho era meu irmão de criação Que era primilígio Que era primilígio Que era primilígio Que era primilígio Sim primilígio É primilígio Aí ele foi criado lá também Nozinho Foi Porque quando a mãe de Nozinho Ganhou o neném Era dois Sim Era os primeiros Ele era gêmeo com quem? Com Antônio Avilino Com Antônio Avilino Sim Aí minha avó foi Pegou um pra criar E ela ficou com Antônio Ele era André Nozinho era André André É E Antônio Ela ficou com Antônio E Mas era interessante demais Quando um sentia uma coisa Morava tudo num lugar só Mas sendo separado Uma casa em outra Quando um não dormia de noite O outro também não dormia Pensou Diz que é Tem essa sintonia entre os gêmeos No caso a mãe de Nozinho A mãe de Antônio Avilino Era irmã da sua Não Era o pai Era o pai O pai que era irmão da minha mãe Da sua mãe Era Sim Dona Lia E a festa de ano Vocês vinham aqui na cidade? Viam Mas Voltava Antes da meia noite E era? Era mais pra missa Era Pra novembro Dava uma olhadinha na festa Tinha retreta Com uma gente chamada Primeiro Era Aí passava um pedacinho Aí ia embora Ia embora Era No outro dia eu vinha pra missa No outro dia eu vinha pra missa Era Ia pra casa De tarde eu vinha pra procissão E era Quer dizer Pra as festas religiosas Vocês eram liberados pra vir Era Já pras festas Dançando Não A gente não via não Os pais não liberavam Não 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 Não